Olá, eu sou a Gislaine aqui do canal do Artesanato das Dicas, seja muito bem-vindo! E hoje eu vou ensinar a fazer essa almofada muito fofa do YouTube com o logotipo que eu mais gosto do YouTube, que é esse daqui. Eu já vi outros vídeos ensinando a almofada assim, com o logotipo, mas era tipo vermelho, só com player aqui, branquinho no meio. Eu não gosto desse logotipo, o que eu mais gosto do YouTube é esse daqui. Espero que você goste e veja como é fácil fazer uma almofadinha dessa e não precisa de máquina de costura. E já que a gente tá falando do YouTube, do canal, se você ainda não tá inscrita, se inscreve agora aqui no canal, aí embaixo no botão vermelho. Ativa o sininho pra você ficar sabendo quando novos vídeos meus subirem, pra você ser notificado e vir correndo aqui assistir. E já deixa o seu gostei aí embaixo, porque é muito importante pra mim saber que você gostou desse vídeo, pra eu ficar fazendo mais e mais vídeos pra você. Vamos lá agora aprender a fazer essa almofada super rápida e legal? Você vai começar cortando uma tira de 75 por 35, esse foi o tamanho que eu quis fazer. E a gente vai fechar aqui com cola quente, porque eu quis fazer com cola quente, pra você que mesmo que não tenha uma máquina de costura, faça também aí na sua casa, tá? Se você tiver máquina de costura e souber costurar o básico, né, pelo menos, pra você é super fácil. Aí é só fazer. A gente vai passar cola quente, então, nessas laterais grandes e vir aqui, ó, até a metade de um lado e fechar aqui do outro, deixando sobrar. Aqui já vem vincado da loja, ó, dá até pra aproveitar ele aqui, deixar ele aqui no meio e essa outra parte passar aqui um pouquinho, ó, pra ficar uma orelha, pra gente encher e o enchimento não cair depois. Secando a cola quente certinho, a gente vai desvirar a nossa almofada e começar a colar o logotipo, que eu deixo aí no link aí embaixo pra você qual que eu usei, que é o que eu mais gosto. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Desvirada a nossa almofadinha, você vai recortar aqui as letrinhas e essa parte vermelha, eu passei no papel cartão pra poder cortar a parte vermelha, ó, no feltro. Recorta tudo, passa tudo pro feltro e, tcharam, temos aqui as nossas letrinhas, aí basta você posicionar, olha, já tá acabando, gente, olha que lindo. Vou colar tudo com cola quente também aqui, só posicionar as letrinhas em feltro que você cortou, que o molde tá aí, eu deixo pra você qual logotipo eu usei, tá aí no link, aí na descrição do vídeo. Basta colar todas as letrinhas com a cola quente e a gente vai colocar o enchimento. Depois que você colou as letrinhas brancas, você vem colando a parte vermelha aqui, tá bom? Cola primeiro as letrinhas pra ficar mais fácil de você trabalhar depois. Agora a gente vai para o enchimento. E eu usei nessa aula, caso você esteja curiosa, na minha unha aqui, eu achei linda essa cor, essa cor da Risqué Marshmallow Alphazema, de Alphazema, e essa glitter prateadinha. Ai, ficou muito fofo. Fiz especialmente para essa aulinha do nosso almofada do YouTube. Quero te agradecer por estar comigo aqui no meu canal, que amo tanto e faço com tanto carinho. Meu sonho também é chegar aos 100 mil inscritos. Você me ajuda? Então, inscreva-se e deixe seu gostei aqui no vídeo. E eu sei também que se essa for a vontade de Deus, nosso Criador, com certeza chegaremos lá. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.